Se você gostou do deporte, como se escolhe e viaja aqui? Bem, não é a gente que pensa mais. A luna aqui não se escolhe, é deporte de vôleibol. Um deporte que eu gostei aqui na Corsol, para tanto o sexo masculino como o sexo feminino. E a gente sabe, onde é que é muito interessante para o que trata de vôlei, o vôleibol é um jogo super interativo. Um jogo que é mais interativo com o time. É um jogo de intuíção, imaginação, improvisação e um jogo com maior reciprocidade. Um jogo de trabalho com o time. Não tem maneira para um freelancer sair do vôlei. Um trabalho com o time sempre vai. Essa é a palavra de Marv Dunphy, Hall of Famer de vôleibol e é a Associação de Coaches de vôleibol aí na América. Bem, vamos ver, é um deporte que tem sua costa sumamente grande. E nós, de Colorido Sports, vamos ter uma palavra com o presidente da federação. Vamos tirar um vistazo, uma entrevista com a nossa Riba, com Elmar Pablo. Elmar, bom vencer com nós. Bem colorido esporte. Obrigado, Xauniz. E bom vencer a boa pessoa aqui na sala LROI para ir com o vôleibol. Claro que sim. Elmar, conta-nos um tique de boa função como presidente da federação. Ok, para mim que eu me contestava uma pergunta, Xauniz. Ei, nossa live aqui na Maneu Sandamira. Está sendo com a federação de vôleibol, a guarda fundada no mês de março de 1955. E sei que a gente com a semana passada, a federação de vôleibol, há 63 anos. Oh, wow! 63 anos de deporte aqui, tem que existir aqui na Corsal. Correto. Antônio, por isso ainda, a federação está traz roupa estabil, que nos aponta uma boa base, de maneira que nós vamos continuar com o local que nós temos. Agora, Elmar, bom mês. Quanto ano a votar como presidente da federação de vôleibol? Bom, não há muito ano. Reciém. Na final de 2016, a sua reposição caminou. Nós temos uma eleição nova. Então, eu me deixo mais disponível para vir a presidente. E não escolhemos para vir a presidente. E eu também que estou aqui como presidente da federação de vôleibol. Oh, wow! Great! Você conhece Elmar mais do vôleibol? Então, você está em seguida e fora de deporte? Sim. Entretanto, eu tenho 35 anos de vôleibol. Eu não tenho como vôleibol. Minha última 25 anos de vôleibol como dirigente. Também sou membro de Stacamachi. E eu tenho uma função como vice-presidente da diretiva de Stacamachi. Wow! Full package, Sona. Agora, Elmar, contamos um ticket de deporte mesmo. Bom, vôleibol, sim. Segundo eu não tenho nenhum deporte mais fascinante que o deporte de vôleibol. Fascinante. Como vôleibol, eu vou usar o feeling. Mas é fascinante uma palavra grande para mim. O que você tem que fazer para falar? Não, o vôleibol é o único deporte. Eu vou usar o vôleibol e com o dedo. No mesmo momento, eu vou usar o cajabal. Eu vou usar o scop. Eu vou usar o cop. Eu vou usar uma combinação com três vôleibol. E assim, eu vou usar o deporte de vôleibol. Eu vou usar o deporte de vôleibol. Eu vou usar o deporte de vôleibol. E na minha recuperação, eu vou pegar 16 anos, e a meu juvenil, eu vou um preços começou de sequestras de 21 anos. Que você tem que pegar sa inclinação com aconteceu. E no direito de classe vai na minha resta do tipo de classe Jeitário. E na sua classe bacterial está no nível mais alto. Você tem parte de quanto. E durante seis meses, oito voltar para mim, foram donantes, foram velhas. Obsea foi lançamentos, e ali MartinINE já tem que fazer usar graduação, e finalmente quanto c�� na classe Base da classe, você tem que ter completo de classe. Eu mesmo tenho 34 anos de idade, então se eu me engano começar com o vôleibol agora aqui, tem espaço para me formar parte de um time? Nunca não está lá, então estou seguramente me formando, eu quero que qualquer equipe esteja clara e esteja na organização, então já basta botar, depois vai começar fora da base, eu quero que o pronto vai ganhar o nível necessário para competir primeiramente na classe A, então depois promover pela classe superior. Você aporta a cabeça que você tem pessoas com idade mais alta que você tem, que está praticando activamente o vôlei? Agora aqui, se eu me engano, há cerca de 50 anos, nós temos um jogador que você vai movendo para um nível aceitável, seguro, seguro, que eu não tenho um limite de idade, então você tem que sentir que a energia é necessária, que você tem a técnica para dominar, eu vou jogar o vôlei para o vôlei. Ok, então agora que nós temos atrás de nós, nós temos competência, então eu vou mirar, tem um vestuário que basta de não vestir como uniforme. Quando nós temos um tiki kikota, é um uniforme necessário para praticar o vôlei. Para o vôlei, basicamente, em muitos momentos, nós temos um gale com um shirt, um tiki, um tela, com esse dono da queda dentro da tela, um short, um tiki pegando a curva, estilo bike short, então nós temos um meia que tem certos sentimentos de riba, um tiki pegando, que tem um bom grip, então nós temos uma hora durante o vega e exhala da moa, então isso é muito perigoso, porque nós temos um bom tiki pegando, então nós temos um acessório, um tiki pegando, para proteger o vôlei, e um sleeve na mão, no momento que nós vamos fazer a dívida, na última semana a curva. Ok, então nós temos um uniforme em cada um outro, para sempre ter cuidado com os seus equipamentos, para proteger o vôlei e o vôlei, para o vôlei, para o vôlei, para nós temos cuidado com os interessados, para formar parte de qualquer clube de vôlei, que devemos adquirir o materiale aqui. Elmer, pode nos contar um tiki de quantos clubes que as filhas e as federações? Claro, nós temos algum clube por anos, que tem um membro de FFCO, mas nós temos algum clube que é recentemente membro, que nós começamos de mais idade, nós temos um Watakelli, um Takamachi, nós temos um Hurriquen também, que tem uma trajetória larga, e nós temos aqui taitas, começamos a praticar, e nós estamos ativamente ativamente, a hora que tem uma classe mais boa, se você gosta de bom, vai promover para a classe mais alta. Nós temos também a equipa de Saverian, que tem um historial mais grande, mas tem o vôlei, que é assim, e nós temos que passar a maioria das equipas, e nós temos que passar a maioria das equipas, mas nós temos espaço para mais. Temos espaço para mais. Então, o clube não está verspreid, rica corso, que nós não sabemos, mas não é para rica, sobre o treino. Tem um clube que está com a treino, para o treino, para o treino, para o treino? Sim, eu pensei que no último ano, não há aqui, sim, mas em algum ano passado, tem equipa de Bandebol, especificamente com um vôlei, habitando em Bandebol. Mas agora aqui, é uma maneira, como eu vou mobilizar, mas é assim, é fácil, porque o caminho tem facilidade, para o treino, e não é um vôlei concentrado. Porque realmente, não tem clube mais de barro, porque é facilidade, não é assim, é limitado, porque tem certo caminho, da Team Patrín, e automaticamente, entra em todas as partes, para o treino, para o treino, para o treino, para o treino, para o treino. Então, não temos contato com a federação, mas se não tem interesse, para formar parte de qualquer clube? Sim, sim, porque nós não estamos abrindo, porque agora, que é seguro, o que faz aqui, nós temos que mais tanto, aplicar, para virar membro de um clube, de maneira que o treino, para 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 os treinos. Minha nossa página do treino, criada minha conta do treino, para nos demorarem, comunicar, nós nos mandamos um mensagem, via da Federação, e pela Facebook, e vamos com a際, com uma comissão, e manter um informamento, que ainda não desejança. Ok óbvio, interessante... E vamos, aqui, a melhorar a Federação, qual é o melhorar a U. da Federação? A melhorar a U. uma ronda para a classificação de Mundial. A gente sabe que o Mundial é um evento de um fôleibolista que é o McMei. Não tem um fôlei só, mas o deporte tem diferentes fases. Tem fase 1, fase 2 e fase 3. Depois esse é o trabalho Mundial. Nós chegamos até de três fases, mas não temos o quarto. Então, é bom. Esse é o momento que a gente renda viva com ele para a nossa fase fácil, para nos pôr a caia a troca, para nos pôr a nossa introdução a um fôlei mundial. Mas nós não conseguimos. Mas o nosso fôlei é natural, sim? Sim. Toda semana temos competência na região, para nos pôr a participação. Então, nós temos a nossa curva para nos pôr a avançar. Por exemplo, nós temos dois saídos. O time masculino e a seleção feminina. Então, nós vamos começar a fazer fase 1. Então, vamos lá com o nosso fôlei. Ok, ótimo. Como presidente da federação, o que é o bottleneck do mais grande que vai enfrentar com ele? Com o crescimento do vôlei. Bom, o bottleneck definitivamente tem parte financeira. que nós temos um programa de mais anos, que nós vamos aplicar e cristalizar. Mas nós não podemos resolver, porque cada dia nós vamos começar o proiecto, mas na metade caminha é Santa Caba. Nós não ganhamos, vamos fazer o sustento, segundo a palavra, de maneira que o proiecto nos siga. Então, se não me pôr a mencionar, porque nós, por exemplo, em sala caminha, nós estávamos aqui, nós fazemos o uso de quatro lunas a largo. Então, é gasto no trabalho com o ruido do governo. Por uma maneira, pode passar e parte, e nós não temos dinheiro para chegar no fundo, não é necessário. Então, já, esse é um problema naturalmente, porque se você não tem, você não consegue o campeonato. Então, é o bottleneck, uma maneira, pode apontar a parte financeira. Ok. E por último, nós queremos, Toc 13, um ponto positivo de lado, porque o deporte está algo positivo, e nós, de Colorido Sport, que é três, uma parte positiva do deporte. Como presidente da federação, Kiko, há por 13, nós, público, que admira a nós, um mensagem por meio de vôleibol. Bom, o que eu acho que, naturalmente, é que, para não seguir sostenendo o vôleibol, porque o deporte, aqui, uma maneira mais vista, é assim fácil, para praticar, assim é excitante, para ver. Então, é um deporte, que não está custoso, que nós, o que é mais apoio, de fanáticos, que vivem, automaticamente, isso vai abrir para nós, mais sponsors. Então, mais sponsors vai ganhar, mais possibilidade, para ser ocupados. Então, o deporte, que serve para, formar uma patria, deporte, que produzir atletas, com um bom resultado na escola, com uma boa produção de trabalho, que também, apoia isso nos falta, da pessoa, não tem produto, mas não tem o cabo de desenvolver. Bem, aqui, aqui está, Elmer Pablo, da Federação de Volleyball. Deporte não está existindo, sem o atleta. Está pensando, a captura diferente de atleta, para se não possar, com tanta experiência, em deporte de vôlei. Por de chiquito, até grande, não se entrevista, algum de nós. Vamos lá, com o SEIA.